Bom dia, meus queridos, amados, irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você, que é meu seguidor, você que é membro desse canal. Você que está me vendo pela primeira vez, que Deus te abençoe. Já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com você está em Salmos 91. Fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-se-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao seu lado, dez mil à sua direita, e tu não serás atingido. Esse Salmo 91, ninguém sabe quem foi o autor. Alguns acham que foi Davi, outros acham que pode ser Moisés, mas o que importa é que essa mensagem é tão maravilhosa, que é um dos textos mais conhecidos, o Salmo 91, que ele é cheio do amor de Deus, fala da segurança de Deus, fala do cuidado de Deus, da proteção de Deus, e começa falando, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e descanso na sombra do Deus onipotente. Em outras palavras, o que o senhor quer falar aqui pra gente, uma palavra prática, eu estou protegido pelo Deus onipotente. É um Deus que ele é onipotente, que ele pode pleitear minha causa, ele é o senhor dos exércitos, que coloca pra correr os demônios que se levantarem contra mim, não prevalecerão. Ele também é um Deus onisciente, que sabe de tudo o que se passa no meu coração. É ele que conhece o meu coração, conhece os meus sentimentos, é ele que supra as minhas necessidades. Ele também é um Deus onipresente, que está em todo lugar. Então, amados, você tem um Deus todo poderoso. Satanás, ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. É uma criatura que tem limite. E muitas vezes o ser humano dá limite pra ele agir, fazer um estrago. Por isso, amados, você que entregou a sua vida pra Jesus, não saia do esconderijo do Altíssimo. É um lugar de proteção, é um lugar onde você tem abrigo contra os levantes de Satanás, porque a Bíblia fala que o inimigo vai... A Bíblia deixa bem claro. Olha que coisa linda esse texto. Salmos 91, verso 7. Cai a mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Olha aqui o verso 6. Salmos 91, verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assolam ao meio-dia, atingirá você. Você está blindado na proteção do Senhor, no cuidado do Senhor. Você está blindado no sangue de Jesus. Ele te protege. E ai de quem se levanta, ai de quem ousa se levantar contra os escolhidos de Deus. É Deus que te defende. Por isso, não saia do centro da vontade de Deus. Permaneça firme. Está passando por lutas, está passando por perrengues da vida, está passando por injustiça. Decida permanecer firme na fé, confiante que o Senhor é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. E Ele promete aqui, é a palavra do Senhor, que Ele te livrará dos laços do passarinheiro. Ele te livrará das armadilhas de Satanás. Está escrito Salmo 91, verso 3. Então, confia no Senhor, que você não negocie com o diabo, não abra mão dos princípios que são inegociáveis. Ande em santidade, ande em obediência, e ande por fé, que Deus fará o impossível se tornar possível na sua vida, e você prevalecerá, porque maior aquele que está contigo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, não temas, não tenha medo, olhe para Jesus e confia na soberania de Deus. A Bíblia deixa bem claro, olha que texto maravilhoso, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Então, descansa no Senhor. Quantas pessoas perdem noites de sono porque ficam preocupados com a manhã, preocupados com as coisas do dia a dia e que não foram resolvidas. Deita, bota a cabeça no travesseiro e durma. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você está dormindo, Deus está protegendo você, protegendo contra toda a seta inflamada do maligno. Não fique preocupado com as coisas de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, que você viva o hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Aprenda a confiar no Senhor, a descansar nas promessas de Deus. O que agride o coração de Deus é quando nós duvidamos do cuidado de Deus. O que agride o coração de Deus quando nós achamos que Deus não está nem aí, que Deus está distante, que Deus está muito ocupado. Não, ele está bem presente na hora da nossa angústia. Jesus te ama e Jesus está com os braços abertos, pronto para te abençoar, pronto para te socorrer, mas entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Eu te desafio que você viva e tome posse de Salmo 91, porque não adianta você deixar a Bíblia aberta, você tem que se apropriar da palavra de Deus, você tem que incorporar essas promessas, ler e começar a ruminar, a digerir, e você vai experimentar essas verdades inexoráveis, que são as promessas de Deus. Nelas nós temos o sim e o amém, Deus te protege, Deus supra as tuas necessidades, Ele pleiteia a tua causa, Ele garante a tua existência, é Ele que vai suprir as tuas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Então confia no Senhor, que você viva uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida de fé, de obediência, de submissão ao Senhor, uma vida de santidade, e você verá a mão de Deus agir no teu favor. E quando o inimigo se levantar por um caminho, por sete caminhos, ele vai fugir, porque Deus tem um compromisso com você. Não te deixarei, não te abandonarei, mas esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu abençoo a teus filhinhos, que o Senhor dê segurança, proteção. Ó Deus, guarde teus filhinhos, Pai, de ficarem angustiados, ó Deus, tristes, deprimidos com relação a tudo que está acontecendo no mundo, Pai. Ó Deus, é alarmante, Senhor, vivemos tempos sombrios, mas nós estamos debaixo do cuidado de Deus, debaixo da potente mão de Deus. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que garante a nossa sobrevivência. Não faltará o pão de cada dia, não faltará o cuidado de Deus. Pai, eu abençoo a todos, Pai, que fazem parte desse canal, Pai, seguidores, membros desse canal, pessoas que estão me vendo pela primeira vez. Abençoe, Pai, abençoe a todos, Pai, no nome de Jesus. Traga tranquilidade nos corações dos teus filhinhos. É a minha oração. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Que você coloque teus pedidos de oração nesse chat. E eu convido você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que os seus amigos também sejam abençoados. Que Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto